Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas questões importantes antes de vocês adquirirem o treinamento Cogmed pela Cerebral Influencer. Antes de adquirir o seu treinamento, certifique-se de que você assistiu as nossas explicações sobre o treinamento tanto em nossos vídeos quanto em nossos materiais introdutórios, que você entendeu exatamente quais são os princípios dessa ferramenta, a sua metodologia e os seus requisitos e de que você esclareceu todas as suas dúvidas através do e-mail Bom, se você já fez tudo isso e já está preparado para adquirir o seu treinamento de memória operacional Cogmed, acessa agora Obrigada! Música Música Se inscreva no canal.